Fala aí pessoal, aqui quem falou Rodrigo e vamos aí galera a mais um vídeo aqui da Master Liga do PES 2017 E aí, tudo certo? Vamos aí galera para um confronto aqui brasileiro pelas quartas de final da Libertadores da América É isso aí, depois de passar por aquele time nas oitavas de final, vamos aí encarar o Cruzeirão Cruzeirão que é bicampeão da Libertadores, é um copeiro Vai ser um confronto muito difícil, vamos dar uma olhada aí nos confrontos Os Areos Central encaram a Universidade do Chile Aí o Spinoche encara o Zagripaco, Flamengo e Cruzeiro, Atlético Mineiro contra o Flux Ruin É, vai complicar né, Flamengo e Cruzeiro, também temos o Galo Vamos dar uma ajeitada aqui galera, Guerreiro ali em alta, uma ótima aqui para a gente Tem que aproveitar muito isso, e é isso aí Maracanã Tem que fazer o papel em casa, tem que garantir um bom resultado em casa Para a gente ficar tranquilo no jogo de volta que vai ser lá no Mineirão Aí Rebe, Rafael Vaz, Pará É isso aí, vamos que vamos Mengão, vamos para cima deles Galera, é o seguinte, estou com meus três melhores jogadores em campo É tudo que eu tenho de melhor, vou ficar esperto aí, porque o Cruzeiro tem um ótimo time Vamos aqui, vamos Everton, quem sabe um belo lance, capricha nesse cruzamento Olha, bela jogada, lindo lance, a batida incrível, salvou o goleirão Jogada individual, perfeita Vamos, Diego, vamos Diego, guerreiro, a batida é incrível, o goleiro está pegando tudo Vamos, guerreiro de letra, rasga a saga do Cruzeiro Cara, que incrível Não vacilei não, calma Ah, mano, fala sério A gente, há distantes finais aqui do primeiro tempo A gente era para levar uma boa vantagem Pelo menos 1x0 aí Vamos aqui, vamos Fernandinho Olha o guerreiro no meio, vai guerreiro, vai guerreiro Vai guerreiro, foi para fora 0x0 por enquanto Perdemos muitos gols, não pode perder tanto gol assim É isso aí galera, vamos para cima Mesmo time Continuar no mesmo sufoco, na mesma pressão Que agora vai, segundo tempo a gente garante um bom resultado Aperta, aperta Bem, bela roubada Vai Fernandinho para guerreiro Vamos aqui, vamos guerreiro Bateu, golaço Golaço Ele estava querendo ver Ele já tinha tentado uma, duas, três vezes Agora, olha a pancada que o guerreiro deu Valeu todo o esforço do Diego Para o toque de Fernandinho Foi de bico, foi de bico Nem apareceu na foto por aqui o goleirão Acho que é Rafael o nome dele, né? O goleiro do Cruzeiro Aí guerreiro, perigoso, matador É isso aí galera, Flamengo 1 Cruzeiro 0 Vamos Fernandinho, vamos Fernandinho Capricha aí nesse lance Diegão, Diegão, Diegão Tira, tira, tira não Gol do Cruzeiro Gol de Cabral Não sei se é Alan Cabral, se é Alan Cabral Aí o Diegão tentando dar uma motivada Galera, o que eu falo? Tem que matar o jogo Várias chances O jogo inteiro não fez o segundo gol Um vacilo, olha O Pará tentou apertar, não conseguiu O Heber, tava meio perdido O Ilharão também não conseguiu acompanhar Então o Diegão tava dentro da área por ali É o Diego que deu o bote Se fosse um zagueiro Podia A gente podia ter uma melhor sorte É isso aí galera 1x1 E sem maldade É um péssimo resultado Vamos tentar aqui o último lance, vai? Vamos parar, vamos parar Vamos fazer o segundo gol Vamos levar um bom resultado Pro jogo de volta Cruzamento lá dentro Tranquilo E foi falta Isso aí, falta por aqui É agora, pessoal É agora Capricha, Renata Augusto Vamos parar, vamos parar Vamos achar um espaço por aqui Aí o toque Capricha, Renata Augusto Escanteio, escanteio, escanteio Mas Juizão não quer saber de papo Tiro de meta pro Cruzeiro Galera, é o seguinte Com esse resultado A gente já começa O próximo jogo Eliminado Sério Pelo gol do Cruzeiro Marcado fora de casa Isso é muito ruim É muita pressão Pra começar a partida Vamos Everton É agora, galera Pra fazer o segundo Vamos Everton Vamos Everton A batida em cá Fora Filho da mãe Capricha um pouco mais Tanta chance perdida É isso aí, galera Várias chances O bom que a gente criou, né O bom que a gente Conseguiu criar Agora tem mais competência Aí no jogo de volta Olha Oito chances criadas É isso aí, galera Vamos conferir aí Os resultados Essas quartas de final Rosário Central Vezes 4x2 Universidade do Chile O Atlético Mineiro Ficou no 0x0 E o Espinoche Fez 2x0 por ali Galera, é o seguinte Jogo contra O Botafogo Campeonato Brasileiro Fechou Vamos aí com o time reserva Vamos aí com o Serino Damião Vamos dar uma ajeitada aqui Vamos num 4-4-2 Fechou? Vamos só com o Damião E Serino Lá na frente É isso aí, galera Jogo aqui no Maracanã No Maracanã Não É no Escorpião, né Do jeito É no Escorpião Tentando imitar aí O Engenhão É isso aí Botafogo e Flamengo Clássico por aqui E pro Botafogo Tá tranquilo, né Pra gente Porque por enquanto Não consegui fazer um jogo Legal com o time reserva Tem aquele lance Do entrosamento Tem outros fatores Também que Complicam a nossa vida Vamos mostrar o Araújo No vacilo Meu nome Passe errado Vamos time Tem que cortar essa bola Não vou deixar os caras Mostrarem do jogo Não Vamos, vamos Rodney Tira Tira, tira Essa bola daí Calma aí Você está jogando Tranquilo Pior aqui Eu estou acostumado Em jogar no 4-3-3 Eu coloquei no 4-4-2 Vai Cirino Vai Cirino Vai Cirino Consegui fazer o corte Vamos, Gabriel É agora É agora É isso aí, galera Final de primeiro tempo Por enquanto 0x0 Contra o Fogão Vamos Cirino Vamos Cirino Vamos Rodney É agora Vamos trabalhar essa bola Pessoal Vamos tentar o lance Epa, professor É falta Cara, a gente precisa vencer Precisa vencer Não falei A gente tem que manter ali O time Perto do G4 Não pode ficar muito longe Porque a gente Briga por título Pessoal Tem que brincar pelo título Quem sabe Abatido Desvio Na marcação É esse canteio Por aqui Capricha Edelson Olha a bola Lá dentro Conseguiu fazer o corte Fez Henrique Aeta em cima Eles vão estar parando Tudo E marcando falta Para a equipe Do Botafogo Vem trabalhando Cadê a marcação Cadê a marcação Tá com o Marcelo Tá com o Marcelo Araújo Olha o vacilo Não Pô Chiquinho Vacilou feio Dormiu Chiquinho Vacilou feio Mano Dormiu no lance Fala sério Fala sério Fala sério Olha aí galera É o que eu falo Galera O seguinte Abre a janela de Contratação Eu preciso de Mais jogadores Porque Aqui ó A hora que o bicho Aperta Não tem jeito É isso aí galera 1x0 Para o Botafogo Para até Dar cá o time Para cima Aqui com tudo Tem tempo Tem tempo Comecinho Do segundo tempo Ainda Vamos Cirino É agora Capricha Num cruzamento Olha o Damião Lá dentro Na cabeçada Para fora Filho da banca Venceu Para fora Ô Damião Ô Damião Não faz assim É galera Eu acho que o Damião Vai para a lista De transferências Vamos time Vamos Vamos roubar essa bola O Botafogo Está tranquilo Né Botafogo Está com os 3 pontos Na mão Olha o vacilo Olha o vacilo Aperta a Roger Não Não O Gizão Está marcando É pênalti E o Gizão Está marcando É pênalti Para o Botafogo Agora já era Cartão vermelho Na batida Muralha Pegou Pior que não está Nem para comemorar Dá nem para comemorar E a ótima Defesa do Muralha Rodney foi expulso Já estamos aí Nos acréscimos Só um milagre Mesmo Só um milagre Bem grande Para conseguir o empate Tira 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 Essa bola Daí Vamos Pertati Vamos para cima Vamos Vamos Vacilo Muralha E aí galera Final de partida Por aqui Vitória do Botafogo 1x0 Eu sei A gente está pensando Em Libertadores Está pensando aí No título da Libertadores Mas é doloroso Perder um clássico É complicado É isso aí Vamos agora Para a nossa Outra batalha O jogo de volta Lá no Mineirão Aí galera Sétima rodada Aqui do Brasileirão Atlético Mineiro 4x1 no Esporte Atlético Paranense Perdeu aí De 3x0 Para o Vitória Botafogo 1x0 no Flamengo Figueirense 4x0 Na Chapecoense Cruzeiro 3x0 No Corinthians Coritiba 2x1 No América Fluminense 1x0 No São Paulo Santos 1x0 No Grêmio Inter E Santa Cruz 1x1 Palmeiras Perdeu de 2x0 Para a Ponte Preta Vamos dar uma olhada Na classe Passificação O líder O Atlético Mineiro Com 21 pontos 7 vitórias Enquanto a gente Caiu aí Para o 14º Com 8 pontos Vamos aí galera Confronto aí Contra o Cruzeiro A gente já vai começar Muito mal Por quê? Já vai começar Eliminado Porque o Cruzeiro Fez um gol Fora de casa E isso quer dizer Que a gente Tem que ir para cima Continuar da mesma pressão A única diferença É que a gente Tem que fazer os gols Agora Tem que fazer os gols Tem que fazer aí No mínimo Um gol E não sofrer Ou fazer dois Para ficar tranquilo Vamos aí Com o nosso mesmo time Diego Renato Augusto Fernandinho Guerreiro Everton O Everton Está em alta Fernandinho Está em alta Tem que aproveitar Isso tudo aí Vamos que vamos Isso aí galera Jogo de volta Quarta de final Libertadores Aqui no estádio Do Mineirão Jogo contra o Cruzeiro Festa das torcidas Nas arquibancadas E é isso aí Vamos botar essa bola Para rodar E vamos para cima Vamos com tudo Vamos Vamos superar aí Nossos desafios Que vai dar tudo certo Deixar os caras Gostarem do jogo Não Eu sei que o jogo É na casa deles Mas Vamos se impor Corta Corta Isso Heber Vamos Guerreiro Vamos Guerreiro Limpou Bem Agora Everton Para cima Do Manuel Vamos botar Para quebrar Limpou A batida O Lugo Para fora O bolinha Entra lá dentro Jute Passa Muito Perto Cara Desespero Olha o lance Do Everton Mais que perfeito Olha Jute Para fora Ai Ai É isso Ai É isso Galera Jogo Difícil Difícil Cadê a marcação Não 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 Rafael Vai Faz O corte Ai 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 O Rafael Vaz Meu Não pode deixar o cara Ganhar esse lance Não Mano Olha o perigo Do lance Cê é louco Aperta time O Cruzeiro O Cruzeiro Já está se soltando O Cruzeiro Já está gostando Da partida Cadê a marcação Vai parar Dá no meio Do cara Olha o perigo Olha o perigo Tira 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 Corta Cara É Ai Difícil Demais É O time do Cruzeiro É muito bom É muito bom Vamos Muralha Completa Por aí Não deixa A batida Não Galera Dá um sufoco Aqui Que É difícil Hein Tem que se segurar Aqui de qualquer jeito Que a gente consegue Fazer aí no intervalo Porque se continuar Desse jeito aqui A gente vai rodar Facinho É isso aí galera Final de primeiro tempo Por enquanto Zero a zero Placar perfeito Para o Cruzeiro Aperta Vamos 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 Renato Augusto Vamos Renato Augusto Tenta roubar essa bola aí Vai Rafael Vai Ai caramba Aperta em cima Isso Só que não foi nem eu Busquei roubar a bola O cara tocou errado Vamos aproveitar Vai Diegão Vai Diegão Faz uma boa jogada Vamos Guerreiro Vamos Guerreiro Melo Lance Tentou tocar na frente Olha a batida Aí o gol Aí o gol Numa jogada Improvável Um chute Nossa No que esperava Cara Eu tentei tocar Bola sobrou Perfeita Nada de impedimento Vai que é Tua Everton Nossa Cruel Cruel Para o time do Cruzeiro Por essa Eles não esperavam É isso aí galera Flamengo 1x0 Vamos que vamos Vamos que vamos Para a semifinal Tira Tira Essa bola aí Vamos galera Agora Galera Agora quem está mandando Aqui é a gente Agora Quem precisa vir para cima É o time do Cruzeiro Não pode vacilar Não pode vacilar Bem Heber Tem que aproveitar os espaços Agora que o Cruzeiro está todo arreganhado Renato Augusto Guerreiro Melo Passe É agora Fernandinho É agora Fernandinho Faz o gol Faz o gol Faz o gol O gol Da classificação Para calar o Mineirão É você mesmo Fernandinho Para calar o Mineirão Para calar a massa azul É isso aí Abaixa a bola Queimando aqui É o Flamengo Que contra-ataque lindo E detalhe Passou no pé de todo mundo Aí ó Fernandinho Renato Augusto Guerreiro Diego Fernandinho Para o fundo No gol Perfeito Sem chances Para o goleirão Fábio Aí ó Everton Everton Renato Augusto Guerreiro Diego E Fernandinho Jogada perfeita Finalização Perfeita Agora pessoal O Cruzeiro Precisa Fazer 3x2 Aí as suas alterações Agora já era Já era Para você Cruzeirão É isso aí 2x0 É galera Fina Ainda bem Que conseguimos Fazer os dois gols Aí no segundo tempo Porque eu achei Que ia complicar Tira essa bola Daí meu Opa professor Cadê a falta? É isso aí Final De partida Por aqui Até mais Cruzeirão É isso aí galera Confirmando a nossa vaga Aí na Semi-final Da Libertadores Na América Vamos conferir aí Quem vai ser o nosso Adversário É O sonho do Bi Da Libertadores Está chegando O sonho do Bi Está chegando Volta mais Dois passos Para a taça Gente que já Levou a Copa Do Brasil É o melhor jogador Em campo O Everton Que fez aquele gol Cara se o gol do Everton Não sai Não ia acontecer nada Aí galera Decisão aí Rosário Central Passou do Universidade do Chile O Espinorte Passou contra O Zagrepa 3x1 A gente fez no Cruzeiro E o Atlético Fez 1x0 Vamos aí pessoal Mais uma partida Aqui do Campeonato Brasileiro Agora contra O Corinthians Vamos aí Com o que a gente Tem de melhor É se perguntar assim Por quê? O que O próximo jogo Não é Libertadores Beleza? Vamos aí Com o Fernandinho Everton E Viseu Diego E Renato Augusto Vamos deixar o Guerreiro Fora Que ele não está Muito bem Jogo aí No Maracanã Contra o Corinthians Confronto das duas Maiores torcidas Do mundo E é isso aí Vamos que vamos Vamos para cima Tem que ir Tem que ir com tudo Tem que ganhar Tem que ganhar Que a gente Tem aí De dois resultados Bem negativos A gente não ganha Há algum tempo A gente perdeu Para o Atlético E perdeu Para o Botafogo Vamos trabalhar Essa bola Opa 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 Cara Cadê minha marcação Vamos 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 Donate Isso Tranquilo Tranquilo Sai jogando fácil Eita Passe errado Não pode errar Passe aí não Mano Vamos Cadê Cadê Corta a bola dos caras Meu Vamos time Vamos Que que é isso Tira essa bola Daí Não Não Cara Que moleza Mano O cara O cara do Corinthians Passou de 3 Ali como quis É É É Muralha Aí fica difícil Né Muralha Meu Mais vontade Mano Vamos Se esforçar Você é louco O Romero Você é louco O Romero Deixou os 3 Ali Deixou parar O Donate Meu número 12 Ali que eu não sei Quem é Você é louco Mano É Copácio Fez o que quis Cara Falar sério Perder mais um jogo Não dá não Meu Três derrotas seguidas Eu sei Ah Tava pensando na Libertadores Mas agora não Meu Pô Só tô Ser um guerreiro O resto é o time Que jogou contra o Cruzeiro Aí é o zagueiro Também Tirei o Hever Né Vamos Marcação Vamos marcar em cima Ô time Vamos parar Vamos parar Faz o corte Bem Isso aí Nossa O que que é isso Que lance Foi esse Parar Galera O time tá nervoso O Corinthians Vai dominando Por aqui E a gente Vai se complicando Vai 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 Suporte Tira Tira Não 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 Cara Esse Donati Veio pra ferrar Com tudo Meu Que incrível Olha O que o Donati Fez Deu no meio Do Romero Pênalti 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 pro Corinthians Joga pra perder Joga pra perder Pra perder De pouco Vamos tentar Vamos pra cima Meu Pra cima Tem muito Que pensar Não Caramba O time Tá perdidinho Ei Cadê o amarelo Vamos O time Vai Vamos Renato Augusto Tentar limpar Isso Belo lance Vamos É agora Pra diminuir A batida Bem Isso Isso Nada de ficar Atrás É Everton Você mesmo É isso aí Galera Nada de ficar Lamentando Tem que ir pra cima Consegue diminuir Agora tem que ir atrás Do empate Um belo lance Do Renato Augusto Limpou bem A marcação Aí o detalhe Do lance Ó Saiu de dois Everton pediu A batida Direita Mesmo Não precisou nem Ajeitar pra canhota É Isso aí Galera Por enquanto Aí 2x1 Pro Corinthians Mesmo Com jogador a menos Não mudei Nada não Deixei o time Do jeito Que tava Não tem diferença Que agora a gente tá Indo pra cima É isso aí E final Final de Primeiro tempo Por aqui É agora Galera Tem que ir pra cima De um segundo tempo Inteiro aí Pra gente Pensar No empate Vamos pensar primeiro No empate Depois a gente Pensa na virada Vamos Um rapper Vamos Donate Vamos Time Oh Marcação Viu Se vai juntar os dois Não dá um Para Meu O Romero Tá Sabão Tá Sabuado Só pode Cara Que incrível Meu O cara Fez a jogada Toda Do primeiro Gol Do Corinthians Sofreu Pênalti No segundo Gol E faz o Terceiro Ah Para com isso Tava Tava pensando No empate No gol De empate Olha Olha o Heber Ficou Para trás Olha o Donate Olha a Batida Oh Meu Deus Já sabe Né Galera Anota Aí na Lista Zagueiro Novo Volante Fala sério Fala sério Tim Vamos 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 Flamengo É galera Agora bateu Cansaço Olha o Pará Querendo Entregar Ouro Olha o Donate Dando A falta O Donate Quem foi que fez o lance O Heber Não sei quem foi Cara o Donate Foi expulso Vamos Tira Essa bola Daí Olha o Vacilo Tira Mentira Eles Deu Pênalti Ah Não Cara O Pará A bola ia sair lá na lateral O Pará Tocou o pé na bola E jogou a bola pra dentro Saiu a falta do Heber Aí o cara manda a bola Batendo da área O Pará faz o pênalti Esse Pará Tá Zico Agora 4x1 Vai ficar feio Pra fora Cara Não dá nem pra comemorar O pênalti lá do Botafogo Agora isso É isso aí pessoal Pau no Flamengo Terceira derrota consecutiva Se na Libertadores a gente tá rindo No Brasileirão a gente tá chorando Chorando muito Tá difícil Tá complicado Eu tô falando galera A gente não tem reserva Eu achei que a gente tinha um time balanceado Aí o Itala rodada Cruzeiro Marcelo na América Curitiba 4x0 no Figueirense Corinthians 3x0 no Flamengo Palmeiras Ficou no 2x2 Fluminense 3x0 no Santos Santos e Galo Agora no 0x0 Atlético Paranense 1x0 no São Paulo Botafogo 3x0 no Esporte E em vitória 1x1 contra Chapecoense O líder é o Atlético Mineiro A gente caiu pra 15º Continua com 8 pontos Aí fechando o mês Fechando aí mais um mês 8 partidas 3 vitórias 2 empates E 3 derrotas Tô falando galera Agora que o futebol vai apertar Não tem jeito A gente não joga essa bola toda E vai ser esse sofrimento Que vocês pediram né É isso aí galera Pra fechar Mais uma rodada Mais um vídeo por aqui Vamos pra mais uma rodada aí Do Brasileiro Coincidência ou não Terceiro jogo aí Contra o Cruzeiro Agora pelo Campeonato Brasileiro O time não tá muito bom Vários desfalques Galera Galera eu não tenho uma boa notícia O Diego Se machucou Vai ficar aí Umas duas semanas Fora de combate Dá pra ver ali ó O xizinho No Diego E é isso aí Não acredito Primeira finalização do Cruzeiro Gol da equipe mineira Cara Cara que incrível Não é mentira Gol do Cruzeiro Aí você pergunta E agora O que a gente Viu agora Cara e agora Nem eu sei A gente já tá com o time Todo reserva Já Todo Todo porque Ó A prioridade É o confronto Contra o Atlético Tamo sem o Diego O Diego se machucou Não sei o que o Diego fez Mas ficou no treino É isso aí galera Primeiro lance 1-0 pro time dos caras Vamos time Vamos Atrás desse empate Chiquinho Cuidá Cirino Vai que é tua Cirina Batida Aê meu Um pra cima dos caras Pô Não parece que foi Eles que ficaram Pelo meio Ali Da Libertadores Capricha Ederson Cruzamento Cabeçada Pra fora É galera Tamo insistindo Tamo apertando Por aqui Mas tá complicado Cara Vamos 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 que ainda dá Vai Tira Vamos Chiquinho Esse Chiquinho É mole demais Ô meu Saco Aperta Vamos time Corta a bola Ô Vamos deixar os caras Fazerem o que quer Por aqui Meu Nossa Quase Eu fiz Uma falta Ali Mas era É Se tivesse feito Não seria mal Não Porque quem salvou Foi o Muralha É agora Hein galera Contra ataque Pra fazer o gol de empate Isso Muralha Vamos que vamos Não Não Tira essa bola Daí Ô meu filho Não faz isso Não Cara Fala sério Fala sério A gente tenta A gente se esforça Olha o vacilo Que o time dá Cara Era pra lançar a bola Lá no meio O cara lançou a bola Ali na fogueira Quem foi Infeliz Que entregou Ouro ali Foi o coetinha Já coloca o nome Desse cara Na lista Olha isso Olha a moleza É galera Não é mentira Não Quarta derrota Seguida No Brasileiro E aí Vou correr no risco Tô correndo no risco Ou não Lembrando Que eu tenho A oferta do Cruzeiro Ainda Lembrando Que eu tenho A oferta do Cruzeiro Ainda É isso aí galera Instantes Finais por aqui Final de mais um vídeo Aqui da Master Liga E é isso aí Cruzeiro 2 Flamengo 0 Infelizmente A gente vai precisar Fazer uma grande Reformulação Do elenco Tá difícil Tá complicado O time reserva Não aguenta o tranco E é isso aí Vamos dar uma olhada Como é que foi Essa rodada Aí a gente fecha Mais um vídeo Por aqui Fechou? Aí galera Nona rodada Coritiba 1x1 Com vitória Cruzeiro 2x0 No Flamengo América Mineira 1x0 No Figueirense Fluminense Palmeiras 1x1 Internacional 3x0 No Grêmio Aí grande Vitória do Inter No Grenal Bonte Preta 1x0 No Atlético Mineiro Santa Cruz 1x0 No Atlético Paranaense Botafogo 1x0 No Santos São Paulo 3x1 Na Chapecoense E Corinthians Ficou no 0x0 Contra o Esporte O Atlético Mineiro Continua Líder Mas perdeu a primeira Depois vem Figueirense E a gente Tá ali No Z4 Décimo Sétimo Oito pontos Estamos aí Já a dois pontos No Corinthians Que é o primeiro time Fora Da zona de rebaixamento Ficar por aqui Galera Até o próximo vídeo Lembrando que o próximo vídeo Aí O próximo vídeo É a semifinal Da Libertadores Da América Aí ó Confronto contra o Atlético Mineiro Espero que você acompanhe Espero que você curta Comente Participe aqui no canal Fechou? É isso aí Até o próximo vídeo Aqui da Master Liga Um abraço a todos E Falou!